Olá pessoal, seja bem-vindo ao Teologar. Hoje eu vou falar com você sobre o purgatório, um lugar de sofrimento onde as pessoas ficam purgando seus pecados para só depois entrar no céu. Será que esse lugar existe? Isso é uma doutrina bíblica ou uma heresia católica? Eu vou falar com você sobre isso nesse vídeo, então vem comigo. Chegou a hora de Teologar. Muito bem pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Teologar. Se você ainda não é inscrito, se inscreva neste canal e deixe um like para a gente se você gosta aqui do nosso conteúdo. Se você gosta, por exemplo, de apologética, de defesa da fé, vai para você aqui agora mais um vídeo apologético. Vamos falar agora sobre purgatório. Professor, o que é purgatório? Porque eu nunca aprendi sobre isso. Talvez se você é um protestante, você nunca ouviu falar sobre isso. Por quê? Porque não está na Bíblia esse termo e não é uma doutrina protestante. Purgatório é uma doutrina católica que também é compartilhada com alguns ortodoxos orientais, alguns crentes anglicanos, mas é tradicionalmente atribuída como doutrina católica apostólica romana. Que diz o seguinte, O purgatório é um lugar, uma espécie de antessala do céu, onde estão as almas daqueles mortos que ainda precisam purgar o restante dos seus pecados. Não estão completamente purificados para entrar no céu. Então essas pessoas vão para um lugar chamado purgatório e lá estão sofrendo por meio do fogo e só depois desse sofrimento e pagar o restante dos seus pecados é que essas pessoas podem desfrutar das bem-aventuranças do céu. Por enquanto tem que participar do purgatório. O católico não tem tanto problema com se está na Bíblia ou não está na Bíblia. Para o católico, a igreja é maior do que as escrituras. Voltando, um católico deve ser católico de corpo inteiro. Quando um católico se coloca acima da igreja para julgá-la, já deixou de ser católico. E quando um católico diz, eu vou pegar a Bíblia para ver o que a igreja está dizendo, ele também já virou protestante. Aqui está o erro dos protestantes. Colocam a Bíblia acima da igreja. Isso é bobagem pura. Para o protestante é o contrário. As escrituras estão acima da igreja. Porque a igreja é composta por pessoas falhas, falíveis. A Bíblia é infalível e a inerrante palavra de Deus. Por isso que o protestante se atenta às escrituras. Se a Bíblia fala, nós acreditamos. Se não, não há base nenhuma. O católico tem essas doutrinas sem base alguma. Uma delas é o purgatório. Uma bem parecida é o limbo. O que é o limbo? É um lugar de inexistência. Não é nem céu, nem inferno. Aí tem dois tipos de limbo também. O limbus patrum e o limbus infantum. O limbus patrum é o lugar onde as almas dos santos do Antigo Testamento estavam aguardando, estavam esperando, uma espécie de expectação para a morte de Jesus. Jesus morreu, foi ao Hades, diz a Bíblia. E lá ele resgatou essas pessoas, levando essas pessoas para o céu e depois ressuscitou. Não há base bíblica nenhuma para dizer sobre isso, mas há essa doutrina aí do limbus patrum. Mas a mais conhecida é o limbus infantum, que é aquela doutrina que diz que as crianças que não foram batizadas, elas vão para esse lugar, para o limbo. Então elas não vão nem para o céu, nem para o inferno, vão para o limbo. Pode ser filhos de crentes, filhos de pagãos, não foi batizado, não participou do sacramento do batismo, então morreu pagão, quer dizer, essa criança vai para o limbo. A diferença do limbo para o purgatório é que o purgatório é a pessoa purga o pecado e depois ela vai para o céu ainda. No limbo não. Então as crianças que supostamente estariam nesse lugar, nesse limbo aí, não têm a esperança celestial de desfrutar o céu junto com o Senhor. Vão ficar no limbo para sempre. Aí você diz assim, aonde está escrito isso? Não, não está escrito. Se você for consultar a Bíblia, você é um protestante. O católico consulta a igreja. O que a igreja fala, está falado. Mas dá uma olhadinha aqui, pensa comigo nessa doutrina. A doutrina do purgatório diz que é um lugar onde as pessoas vão ali sofrer por meio do fogo. É um sofrimento por meio do fogo. E que esse lugar tem uma duração e uma intensidade que é correspondente e proporcional aos pecados daquela pessoa. Então uma pessoa pode ficar ali apenas algumas horas e depois já ir para o céu. Ou a pessoa pode ficar ali milhares de anos até pagar o restante dos seus pecados. e depois então entrar no céu. Na doutrina católica, o que acontece? Ainda pode se aliviar a pena daqueles que estão no purgatório. Como é que se alivia a pena de quem está no purgatório? Por meio de sacrifícios aqui. Daqui a pouco eu vou ler um texto sobre isso. Sobre o sacrifício da missa e sobre a oração dos santos aqui. A gente pode interceder por eles para que seja aliviada esse sofrimento no purgatório. Tudo que eu estou falando aqui é doutrina católica. Não tem base nenhuma na Bíblia. Daqui a pouco eu vou trazer para você a refutação. Essa doutrina entende que o Papa e o sacerdote oficiante ali, né? Ele tem poder de perdoar pecados. E inclusive perdoar pecados de pessoas que estão nesse suposto purgatório. Porque para o católico a igreja tem a chave. O poder de ligar e desligar. É o poder da chave. O poder também de perdoar pecados. Então o Papa, como o vigário de Cristo, ele pode dar como se fosse um indulto presidencial. Sabe quando há um preso e o presidente tem o poder de dar um indulto e falar eu quero liberar essa pessoa? Já aconteceu aqui no Brasil pelo menos umas duas vezes, né? Então é como se o Papa falasse assim, aquela pessoa está lá, eu posso liberar essa pessoa agora. Eu estou liberando e ela está perdoada. Pode entrar no céu agora porque está autorizado pelo Papa. Ou por um sacerdote que está oficiando ali na história da igreja. Isso vai se transformar em indulgências. Que era o pagamento por pecados veniais. Pecados que poderiam ser pagos para que essas pessoas não tivessem mais ali as suas vidas presas ao purgatório. Há uma frase atribuída a um Papa que dizia o seguinte. Ao som de cada moeda que cai no gasofilácio, é uma alma que desprega do purgatório. E assim, com a venda de muitas indulgências, foi construída a Basílica de São Pedro. Foi assim que a igreja católica arrecadou um bom dinheiro também. Então você já entendeu o que é o purgatório. Tá, professor, mas sem base nenhuma o católico fala isso? Não, vamos estudar isso também. Eles usam textos bíblicos e textos de livros apócrifos. Para o católico, livros apócrifos são livros deuterocanônicos. Quer dizer, um segundo cânon, né? Então, textos bíblicos, vai. Aquele texto onde Jesus fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quem blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Nem nesta vida, nem no vindouro. O católico vai dizer assim, tá vendo? Olha, tem um julgamento nessa vida e um julgamento no vindouro. Ele não pode ser perdoado nem aqui e não pode ser perdoado nem lá. Quer dizer, como se houvesse dois lugares onde se a pessoa não foi perdoada aqui, ela pode ser perdoada lá. E vice-versa, o que não tem base bíblica para isso. O que Jesus está dizendo ali, implicitamente, é na impossibilidade de uma pessoa ser perdoada se blasfemar contra o Espírito Santo. É conhecido como pecado imperdoável, né? Ou seja, nem aqui, nem lá, não tem como ser perdoado. Nem no presente, nem no vindouro. É isso que Jesus está falando. E não que há um lugar onde a pessoa pode ser perdoada ainda, porque não foi perdoada nessa vida, mas vai ser perdoada depois. Não há base nenhuma para isso. Há um livro apócrifo ou deuterocanônico para os católicos que está no período intertestamentário. O período intertestamentário é o período entre um testamento e outro, que não está na Bíblia protestante. O protestante crê que esses livros são apócrifos, que não são inspirados por Deus. Um desses livros é o livro de Macabeus. Tem primeiro Macabeus e segundo Macabeus. Não é uma continuação do outro, eles contam histórias paralelas, né? Mas em segundo Macabeus, Judas Macabeus ali é o protagonista desse livro, né? Há uma revolta dos Macabeus contra os gentios. E ali a Lisias ali que está fazendo uma guerra terrível. E em segundo Macabeus, no capítulo 12, veja o que está escrito, que é da onde o católico extrai essa base para trazer a doutrina do purgatório. Veja comigo. Em seguida, organizou uma coleta, enviando a Jerusalém cerca de 10 mil dracmas para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados. Belo e santo modo de agir, decorrente de sua crença na ressurreição. Para aí um minutinho. Bom, sacrifício pelos pecados, até aí tudo bem. Todo o Antigo Testamento fala sobre isso. Só que aqui, ele está falando sobre uma oferta pelos pecados de quem já morreu, na crença da ressurreição. Veja a continuação do texto. Pois se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão e supérfluo rezar por eles. Mas, se ele acreditava que uma belíssima recompensa aguarda os que morrem piedosamente, era esse um bom e religioso pensamento. Eis porque ele pediu, preste atenção agora, um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. Então, era um sacrifício expiatório, uma coleta. Aqui Judas Macabeu está reunindo uma coleta, uma oferta financeira mesmo. para que essas pessoas entregassem essa oferta a Deus. E, nesse suposto purgatório, essas pessoas, então, fossem livres de suas faltas. É uma oferta pelo pecado de quem já morreu, o que é biblicamente impossível. Então, segundo esse livro de Macabeus, há como fazer uma oferta pelos mortos. E é uma coisa, assim, até meio cruel, né? Porque você imagina, a pessoa teve a morte de um ente querido. E aí você pode usar argumentos de vendedores, vendedores de indulgência, né? Bom, você acha que seu parente tem algum pecado grave? Acho que sim. Será que ele não está no purgatório? Você não quer aliviar a pena dele lá? Você não quer dar uma grana aí para ver se ele sai de lá? Ah, e eu, como um sacerdote oficiante, eu tenho o poder de perdoar total ou parcialmente os pecados. Conversando com o pastor Ignaldo Ali de Souza, ele me disse que há uma doutrina que os mortos que faziam a extremunção já tinham metade das suas penas pagas no purgatório. Então, se fez a extremunção, metade já está pago. Se não fez a extremunção, então não vai estar pago nada. Vai ter que pagar tudo, toda a pena no purgatório. Há outro texto bíblico, trazendo aqui um vídeo mais completo para você, é sobre o tribunal de Cristo, um lugar de galardão. Está lá em 1 Coríntios capítulo 3. Vamos ler esse texto? Por que ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo? E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta. Pois o dia, com D maiúsculo aqui, né? Pois o dia a demonstrará. Porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Veja bem, o fogo provará a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa, receberá galardão, né? Agora, olha esse texto. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo? Então, o católico vai dizer assim, está vendo? Esse vai ser salvo, mas através do fogo. Ele vai ser salvo, mas através do fogo. Não, ele não é salvo por meio do fogo. Ele é salvo por meio de Jesus Cristo. O fogo no texto, é só ler o texto e interpretar. O fogo é para provar as obras dos homens que construíram sobre o único fundamento que é Jesus Cristo. Você pode ler, por exemplo, nesse texto aí na sua casa, o versículo 8, que você vai ver que ele está falando de galardão. Ele está falando de galardão. Ele está falando que nós somos edifício de Deus, construído sobre o fundamento que é Jesus Cristo. Está lá no versículo 9. Nós somos um edifício. E essa obra vai ser provada. Essa obra, se ela é ouro, prata, pedras preciosas, aí não vai se queimar. Agora, se é madeira, feno e palha, a obra vai se queimar. Essa pessoa não vai receber galardão. Ela vai ser salva por quê? Porque não está falando de salvação aqui. Salvação é por meio de Jesus Cristo, por meio da graça. E não por meio de nenhum mérito humano. Então, esse texto não fala de purgatório. Mas os católicos querem distorcer esse texto para dar base à sua doutrina herética. Eu quero trazer para você agora alguns argumentos para refutar essa heresia católica, essa distorção católica chamada purgatório. Quais são os argumentos protestantes? Primeiro argumento, não há base bíblica nenhuma para nós trazermos luz a essa suposta doutrina do purgatório. Não existe na Bíblia. Não tem nenhum lugar na Bíblia onde eu posso dizer não. Tem um lugar de fogo onde as pessoas vão ficar lá queimando até purificar todos os seus pecados para só depois desfrutar do céu. Segundo argumento, a Bíblia diz exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Seria uma contradição bíblica. Você pega, por exemplo, a história de Lucas 16, do Rico e do Lázaro. Assim que eles morrem, um está desfrutando ao lado do Senhor, o outro está já sofrendo no inferno. Quer dizer, não tem ali um limbo, nem um purgatório. Não tem. Hebreus 9, 27. Ao homem é dado morrer uma só vez e depois disso o juízo. Então a Bíblia é clara em falar sobre isso. Terceiro argumento, não existe salvação por mérito. Não existe salvação por mérito próprio. O único mérito é o mérito de Jesus na cruz. É pela obra de Jesus na cruz. Então não é por mérito humano, não é por obras. O católico faz isso, né? A salvação é por meio de fé mais obras. O protestante diz, sola fide, somente pela fé, sola gratia, somente pela graça. Não há obra algum que eu possa fazer, mérito algum que eu possa fazer por isso. Outro argumento. A doutrina do purgatório torna a cruz de Cristo insuficiente. Por quê? Porque ela não consegue perdoar todos os pecados. Eu tenho que pagar o pecado ainda. Ora, por que Jesus morreu por mim? Se eu mesmo pago o meu pecado? Ele não pagou no meu lugar? Não diz a Bíblia que ele morreu no meu lugar? Não diz a Bíblia que ele levou sobre si as nossas dores? Que ele levou o castigo que... Esse castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele. Não, mas eu tenho que carregar esse peso ainda? Esse pecado ainda? Então, por que Jesus morreu por mim? Se eu tenho que pagar ainda, por meio do fogo, por meio do purgatório, o meu pecado? Perceba como é grave essa heresia, porque torna a cruz de Cristo ineficiente. A cruz de Cristo não tem suficiência para salvar completamente uma pessoa, segundo essa doutrina do purgatório. Outro argumento. Onde é que está na Bíblia que um sacerdote, um pastor, um padre, um papa, ou qualquer outra pessoa pode livrar uma pessoa de um suposto purgatório? Que base eu tenho para dizer assim, olha, eu sou um sacerdote e eu vou aliviar lá o seu parente lá do purgatório? Ou que base tem um papa para dizer assim, eu absolvo... Deus, abre a porta aí que eu estou autorizando aqui. Quer dizer, o papa que autoriza a porta do céu para uma pessoa entrar, veja o problema dessa heresia. E para finalizar, não existe, pessoal, preste bem atenção, isso aqui é uma confusão na cabeça dos católicos, né? Não existe intercessão de vivo pelos mortos e de mortos pelos vivos. Porque o católico acredita que pessoas mortas, santos que já morreram, ainda estão intercedendo por nós. O que não é possível. Então, não tem como vivos interceder pelos mortos, porque agora eles já estão julgados. Ao homem é dado morrer uma só vez e depois disso o juízo. Não tem mais o que fazer por uma pessoa que já morreu. Se formos fazer alguma coisa por uma pessoa, tem que ser em vida. Por isso que a pregação é agora. Por isso que o evangelho é agora. Por isso que a missão é urgente. Porque as pessoas vivas têm consciência para se arrepender ou não. Depois não tem uma segunda chance. Não tem um purgatório. Não tem como fazer para que essa pessoa seja salva depois da morte. Então, não tem como vivos interceder por mortos. E nem mortos interceder por vivos. É por isso que há uma diferença grande, grande, grande entre as doutrinas protestantes, que são baseadas exclusivamente nas escrituras, e as doutrinas católicas, que são baseadas exclusivamente na igreja, independente das escrituras sagradas. Tá certo? Você aprendeu um pouquinho mais sobre o purgatório? O que você achou sobre isso? Comenta aqui abaixo o que você acha. Comenta se você tem alguma pergunta sobre essa questão. Você é sempre muito bem-vindo aqui. Gostou desse tema? Olha, eu quero te convidar a aproveitar aqui para você conhecer o nosso curso de apologética. São mais de 150 aulas. São 12 módulos. Uma apostila completa. Certificado de conclusão. Numa plataforma lindíssima. Com vídeo-aulas, slides. De uma forma bem didática para que você possa aprender a defender a fé. Inclusive contra seitas, contra religiões, contra doutrinas e heresias que se levantam nos nossos dias. Tá bom? Que Deus abençoe você e a sua casa. E se você quer estudar, tenha um lugar.